Nos vídeos anteriores, construímos do zero uma solução muito parecida com a que é construída automaticamente pelo padrão WorkWith. Assim, se compararmos em execução ambas as soluções, vemos primeiramente que diferem quanto ao desenho. É que até agora, nos concentramos na lógica e deixamos de lado a User Interface. Tema no qual entraremos mais tarde. Mas deixando de lado essas diferenças visuais, em ambos WebPanels podemos ver um grid que mostra informações das atrações turísticas, com filtros. E a possibilidade, por exemplo, de atualizar a informação. Nas duas soluções, é invocada a transação em modo Update. Algo que já pode começar a nos chamar a atenção é uma constante de todas as telas que temos navegado. Vemos que, página que abrimos, página que tem esta parte. Por exemplo, se invocarmos diretamente a transação paralela, a TractionWithoutParameters, aqui está. Ou se, por exemplo, agora vamos ao View de uma atração, a transação, o do Pattern, primeiro, ou o implementado do zero por nós depois, vemos que, apesar das diferenças, seguem mantendo isto em comum. Se agora vamos ao GeneXus ver o form deste View que nós implementamos, onde está esta parte comum? Ou, se abrirmos a transação Attraction, ou a transação paralela que não recebe parâmetros, e vamos para seu form, também não a vemos. Aqui, o que estamos vendo é um controle TextBlock com o nome da transação. Abaixo, estamos vendo um controle ErrorViewer, que é onde as mensagens aparecem, por exemplo, de sucesso ou fracasso. Então, temos este controle, ActionGroup, que é o que apresenta os botões de navegação e o Select. Depois, vem os atributos, e por último, temos outro ActionGroup com os botões. Onde está a área de cima? Se observamos as propriedades da transação, vemos um grupo WebTransaction com quatro propriedades importantes. Na primeira, é atribuído o objeto com o qual será aplicado o estilo. Na segunda, é especificado o template que será utilizado para gerar o form. A terceira, veremos a seguir. E a quarta, é a que veremos agora, a propriedade MasterPage. Ali se indica qual será a página mestra, dentro da qual a página correspondente a este objeto transação será carregada. Vemos que nos oferece algumas possibilidades, que correspondem a todas as páginas mestras definidas, no momento, em nossa KB. Quando se cria uma KB, estas páginas são criadas para já ter algumas por padrão, mas podemos criar outras. Vemos que, por padrão, a transação foi criada associada a esta página mestra. Se agora abrimos os outros objetos que vimos em execução, não ficaremos surpresos em descobrir que eles também têm uma página mestra, e que é esta mesma. Já de início, vemos que os WebPanels também contam com as mesmas quatro propriedades. Vamos procurar esta página mestra para ver do que se trata? Se não sabemos onde se encontra, podemos procurá-la por aqui e abri-la. Se observamos suas propriedades, vemos a de nome Style e a de nome Type, e não está mais lá a MasterPage. Por quê? Porque trata-se, nem mais nem menos, de um WebPanel de um tipo especial, o tipo MasterPage. Um WebPanel deste tipo terá um controle especial, o controle Content Placeholder. Aqui é onde toda página que tenha a esta, como sua página mestra, será carregada. Então, a transação será carregada neste espaço, o View, tudo o que vimos. Aqui, vemos o controle TextBlock que vemos em execução, com o nome ApplicationName. Por exemplo, vamos tentar mudá-lo para Travel Agency. Aqui, temos uma imagem que também podemos mudar para esta outra, que previamente inserimos na KB. Vamos testar o efeito destas mudanças em nossa aplicação. Aqui as vemos. Outro controle que vemos neste MasterPanel é um UserControl, próprio do Design System Unânimo, chamado Sidebar. Este controle vem por padrão e mostrará uma barra lateral suspensa na qual poderemos ter acesso a diferentes objetos. Bem, com isso, já vimos dois dos três tipos de telas web, a página mestra e a página comum, que é com a qual trabalhamos até agora, cada vez que criamos um web panel ou uma transação. Nos resta ver somente a página web de tipo componente. Para isso, voltemos um pouco sobre nossos passos e recordemos o que tínhamos implementado nos vídeos anteriores. Tínhamos a imitação do WorkWith de atrações, em que o usuário podia filtrar para o país escolhendo um valor nesta variável, que estava sendo utilizada nas Conditions do grid para filtrar por este país se a variável não estava vazia. Mas além disso, a partir deste painel, se permitia ao usuário ver as informações de uma atração, clicando em seu nome. E por sua vez, a partir dali, apresentava-se um link sobre o nome do país, para mostrar toda a informação relevante do país. Para isso, chamávamos este web panel que recebia no atributo o identificador de país e mostrava seu nome, e depois, um grid idêntico ao primeiro, com os mesmos filtros por nome de atração, as mesmas colunas e ações e informações em geral, e além disso, informação das cidades. Vemos claramente que há uma parte deste painel que é praticamente idêntica à do outro. Suponhamos que já não queremos que a opção de update seja oferecida com esta imagem, mas que queremos que seja como é no pattern com a palavra update. Teremos que substituir esta imagem por um text block em ambos os painéis. Para evitar estas duplicações e programar somente uma vez o comportamento e desenho de uma parte do panel, é que temos web panels de tipo componente, o que no nosso caso se repete. Toda esta seção da tela e seu comportamento. Então, o que fizemos foi um save as deste web panel, no qual unicamente retiramos a variável country id do form e a colocamos em troca como parâmetro. O usuário já não a adicionará diretamente no form desta tela, mas será recebida de quem o chame. Vemos que as conditions se mantêm idênticas, assim como os eventos e todo o resto. A outra mudança é que modificamos a propriedade type passando-a para component. A partir de agora, este web panel poderá ser um componente de outro. Então, a próxima coisa que fizemos foi um save as do nosso painel original e substituímos todos estes controles que agora colocamos no web panel componente por um controle de tipo component. Evidentemente, eliminamos, aqui deixamos comentados, todos os eventos que agora estarão no componente. Ao colocar um controle deste tipo, estamos dizendo que ali dentro deverá ser carregado e executado o que especificamos. Temos que dizer-lhe que neste componente seja criada uma instância do web component que acabamos de mostrar, CountryAttractionsInfo. Podemos fazer de forma estática indicando-o assim nas propriedades onde aqui indicamos qual será o objeto de tipo componente e aqui o parâmetro enviado. Vamos testar. Vemos exatamente o mesmo. Se filtrarmos por nome de atração, está funcionando perfeito. Agora, o que acontece se queremos filtrar por país? Nada acontece. Por quê? A variável CountryId está em um painel diferente do que o grid de atrações pelo qual se filtra. Aqui, o que temos que fazer é utilizar o evento ControlValueChanged, que captura o momento em que se modifica o valor do controle variável CountryId e pedir que se crie uma nova instância do componente passando-lhe agora o novo valor da variável. Vamos testar. Atualizamos. Tentamos filtrar por França perfeito e lá dentro por nome de atração perfeito também. E claro, fizemos algo similar com o painel que mostrava as informações do país. Fizemos um Save As deste painel no qual substituímos toda esta seção por um componente que será carregado com este painel. assim, no novo painel o CountryId não é variável, mas é recebido por parâmetro e por isso podemos criar a instância do componente de forma estática uma única vez dentro da execução deste WebPanel passando-lhe aqui o parâmetro que neste caso vem no atributo recebido na regra Parm. Observemos que do painel original removemos os controles e a programação de eventos associados às atrações e só deixamos as das cidades. Testemos em execução. Para isto invoquemos este painel e não o anterior do painel do painel e não o não o o painel e não o o o o o o Agora modifiquemos a imagem para realizar o update. E coloquemos em seu lugar o texto update. Para isso, no WebPanel Componente, criamos uma variável de tipo carácter de 20. A inserimos no grid. No evento start, atribuímos-lhe o valor update, que é o que queremos que o usuário veja. Eliminamos a atribuição de uma imagem à variável que tínhamos, porque vamos eliminá-la do grid. E agora, vamos tirar o título da nova variável e torná-la read-only. Vamos tentar executar. Nos indica que o clique não é um evento válido. É que esquecemos de modificá-lo para que seja o clique da nova variável e não da velha. Agora sim, executemos. Se vamos observar como ficou no Pattern... Por que aqui tem esse desenho tão mais bonito? Localizemos as propriedades do controle no WebPanel gerado pelo Pattern. Vejamos estas duas, Class e Column Class. E vejamos os valores que estas propriedades têm para o nosso controle, o que nós inserimos manualmente em nosso WebPanel. São diferentes. Vamos atribuir-lhes as mesmas que as do Pattern. E testemos. Aqui o vemos. Com isto, já começamos a entender como se manipula o desenho de nossas telas. Resumindo, vimos três tipos de WebPanels que estão relacionados entre si. O do tipo Master Page, que oferece uma estrutura comum a todas as páginas da aplicação ou de uma parte dela, para não ter que repetir o mesmo cada vez para cada página. Por exemplo, os menus costumam ir aqui. Este objeto tem a particularidade de conter em seu form um controle especial, o Content Placeholder, onde as páginas web serão carregadas. O do tipo WebPage, que é o que vínhamos estudando, que poderá ter associado uma Master Page determinada e só uma, visto que será carregado no Content Placeholder desta. E o do tipo Component, que serve justamente para reutilizar desenho e programação em diferentes objetos. Para poder fazer com que um objeto definido como WebPanel, de tipo Componente, se carregue dentro de outro objeto Web, utiliza-se o controle de tipo Component, que poderá ser carregado estática ou dinamicamente. Quanto mais componentes identificarmos e utilizarmos, melhor qualidade terá a aplicação resultante. Claro, há muito mais para estudar sobre este tema. Por exemplo, o que acontece com a execução dos eventos em um Panel com Componentes? Como se atualiza um componente? E etc. Por agora, com isto, é mais do que suficiente. O que acontece com a execução dos eventos em um Panel com Componentes? Como se atualiza um componente? Como se atualiza um componente? Como se atualiza um componente?